E aí, pessoal do Elayne Coletor! Hoje nós vamos abrir a coleção da Disney 100 Anos! A celebração de aniversário da Disney do McLunch Feliz! E vamos lá! Aleatoriamente, nós vamos abrir aqui os personagens, ou o primeiro personagem qualquer. Olha só! A Alice! Olha só que linda, gente! A Alice, olha só! Ela é achatadinha, ó! Que bonitinha! Então vamos colocar aqui a Alice! E o outro é o... Miguel! Olha só, ele vem com o violãozinho dele! Que coisa mais fofa! Sou um pouco louco! Vou colocar a castra da Disney mais pra trás! Vamos para o próximo! O próximo, o próximo, quem que é? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Nossa! A Mirabel! Mirabel! Ó! Bem-vinda, família! Madrigal! Aqui vocês estão vendo tem 100 anos, ó! Que coisinha mais fofa! Também ela é achatadinha! Olha aqui! Que linda, Mirabel de óculos! O próximo é a... Pocahontas! Gente, olha que linda a Pocahontas! Muito fofinha também, achatadinha! Pocahontas! Todos eles são, né, Fih? Achatados! Vamos lá, vamos lá! Próximo! Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem? Ai, é a estrela do desejo do Wish! When you wish you'll pour no store! Ó! Que coisinha fofa! E o outro é o... É o... Gênio príncipe! Ali, esse aqui, ali, a barba! É o primeiro mês que eu vejo o Gênio na coleção de algum brinquedo do McTance! Ah, é? É! Ele podia ser mais gordinho, né, ó! O Gênio nunca teve antes! Vamos pôr o Gênio aqui! O próximo! Vamos lá! Quem, quem será, quem será? Ó, o Grogo! Que fofo! Gente, muito bonitinho! Uma graça! E o... Hey, box! Opa, teta! Ó! Lindo, 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 lindo! Hey, box! Ó, fofíssimo! Vamos lá para o próximo! Quem vem lá, quem vem lá! Ordem aleatória, hein, gente! Nós colocamos aqui... Já fui! Ai, olha só! Chamando o Buzz Lightyear do Comando Estelar! O Buzz já tem essa... Essa fisicazinha dele, tá mais fofinho! Olha só, que lindo! Mas a gente tem que fazer o Buzz... Buzz Lightyear! Aaaaaaah! Bem-vindos ao nosso 100 anos de Buzz Lightyear do Disney! O Mickey Mouse, que vai tirar a fotografia lá do cinema Disney! Vamos lá, quem mais, quem mais? Vamos lá! Vamos para alguns e-mails abertos e outros fechados! Ah, o Pluto! Muito fofo! Muito fofinho, gente! Uma graça! E os McDonald's daqui, tá difícil de achar, né? Ah, Mimei e a Panda! Uh, que lindo! Do filme Red! Red! Crescer é uma fera! Crescer é uma fera! Eu ia falar que crescer é uma festa! Crescerou com pouco! O próximo tem a Capitã Marvel! Ó! E o filme novo dela tá para estrear! Tá para estrear! E aqui tá ficando apertado, hein? Vai estrear já não... Vamos para o Castelo mais para trás! Vamos pôr no Castelo mais para trás! Ah, que linda! Da Wish! Eu não sei o nome dessa personagem! A Shira! A Shira! Olha, gente! A Shira da Wish! Tem o nome dos personagens no... Ai, que lindo o cabelo dela! No saquinho! Eu não tô olhando nem o nome de personagem! Só estou pedindo! Ó! Tem o nomezinho! Ó, tem! Tem o nome aqui, gente! O Sully e a Minnie Mouse! É a Aisha! É aquela outra, né? Ó, a Minnie! A Shira e o Capitã Marvel! O Mickey e o Mouse! Ó! Tá aqui a Minnie! A Minnie! Minnie com o Mickey! Ah! Estão caindo tudo aqui! E aqui o Sully! Boo! Boo! Ó, ele já... Ele é mais alto também que os outros! Tá vendo? Ele é bem mais alto! É, ele é bem mais alto! Eita! Acabou, gente! Foi isso! A gente só conseguiu esses! É, a coleção... É, são 62 personagens no total! Mas a gente só conseguiu esses! A gente foi em vários McDonald's! E assim, tá super difícil de achar essa coleção! Eles estão estreando por semana! Só que daí a gente vai buscar e já esgota tudo, né, Stephanie? Aí a gente conseguiu esses! Tá faltando... Vários! Vários! Mas assim, amei demais, gente! Amei demais! Essa coleção tá bem fofinha! Mas eu queria o personagem maior, né, Stephanie? Mas infelizmente... O outro, o da Disney 50 anos, acho que os personagens estão mais bonitinhos! Mas é uma fofura! É! É uma fofura! Uma fofura mesmo! Era o holográfico! Gente, aproveitando aqui os 100 anos, vamos ver o Twitter dos 100 anos! Olha o que a gente tem aqui, da dona Boticário! Ó, já vamos abrir junto nesse mesmo vídeo! Olha só os perfumes dos 100 anos da Disney! Vamos abrir o primeiro aqui! Ó, como é que vem aqui dentro! Ai, gente! Olha que fofo! Muito legal o perfume! 100 anos! Ó! Ai, que fofo! Muito fofo! E o outro é a Titi! Ó! Muito bonitinho! E agora a gente vai para o perfume 2! Esse foi o 1! Agora vamos para o 2! O 2 é do Simba e do Stiti! Aí você pega aqui o Stiti! Olha só! Que sucesso! Aqui o Stiti! E aqui está o Simba! Olha que lindo! Gente, sensacional! Curta, comenta, compartilha aí! Elaine Collector! 100 anos Disney! Tchau! Tchau!